44 anos de comemoração do PT, dia de festa, dia de celebração e você como diretor-geral da Itaipu hoje trouxe boas notícias para a cidade, vamos começar daí né, repassando 111 milhões para as cidades que estão da Muzep. Olha, nós repassamos na verdade para esses 30 municípios da Muzep o valor chega a 117 milhões. Esse valor é de recursos que foram para as cidades, recursos que foram para as entidades assistenciais, recursos que foram como patrocínio para a associação atlética, para a inclusão social da garotada que está nas ruas. Nós temos feito uma campanha muito grande no Paraná pelo desenvolvimento social, pela inclusão social e pela distribuição de renda. Uma determinação do presidente Lula. Isso é apenas um modelinho, um símbolo do que representa o PT. E hoje nessa festa de 44 anos do nosso partido, é um motivo de muito orgulho. Eu milito no PT há 41 anos. Foram momentos difíceis no início quando nos demitiam do emprego porque a gente era do PT, depois por essa luta absurda da perseguição da Operação Lava Jato, mas nós venciamos tudo isso. E o Brasil voltou. O Brasil passa a ser respeitado com relação ao resto do mundo. A economia volta a crescer. As pessoas se sendem mais cidadãs. Isso não tem preço. Eu acho que o melhor presente de aniversário que o PT pode ter é ver o povo brasileiro com uma vida mais digna. Isso sim é que vale a pena. Eu gostaria que você fizesse um pouco um balanço de toda essa história. Lá atrás nós vimos uma primeira candidatura, muito lá atrás, no final dos anos 70, de um médico candidato a prefeito aqui. Não me lembro o nome, mas era a IEX. E na época a população via tudo com muita perplexidade. Até mesmo o Lula estava começando a aparecer como um líder sindicalista, impossível, candidato a alguma coisa e não se falava disso. E depois a gente viveu tantas outras coisas, até passar pelo José Cláudio, que foi nosso prefeito, que infelizmente faleceu. Foi uma escolha inédita em Maringá. E você quase chegou a ser prefeito também. E depois passamos por toda, vamos dizer assim, esses paradigmas que se criaram em torno ao partido. Qual que é a mensagem e a reflexão que se faz sobre todo esse período? Olha, nós acreditamos num projeto de Brasil. O PT, ele rompeu paradigmas provando que era possível um país desenvolver-se, distribuir renda. Era possível o trabalhador ter a casa própria, era possível ter um emprego, que se o filho do trabalhador podia ser doutor. Quando a gente falava isso, quando o PT foi fundado, diziam que isso era um sonho nosso, que isso não podia acontecer. E nos perseguiam por isso. Nos perseguiam porque a gente acreditava numa sociedade mais justa. E foram perseguições injustas, alguns colegas perderam o emprego, outros companheiros foram presos. Mas a verdade é que depois de muita luta, em 2003, o Lula sumiu. A primeira vez que um operário foi eleito na história do país. Graças ao seu trabalho, ele foi reeleito. E de uma forma inédita, pela primeira vez na história, o PT elegeu uma mulher como presidenta, que foi reeleita. Isso simboliza o quão novo nós somos, apesar dos 44 anos, e o quanto temos que avançar ainda. E provamos que o que nós tínhamos não era sonho, era realidade. E nós estamos presentes na vida de toda a população. Em qualquer cidade do Brasil, a menor que seja, a mais distante que você for. Você vai lá no Pará, no meio do rio, e perguntar, alguém aqui é do PT? A pessoa pode não ser filiada, pode não saber o que é um diretório, o que é uma filiação. Mas dirá, eu sou do PT. O PT, ele faz parte da cultura do Brasil, e o que ele faz? Transformando as vidas, ele criou uma coisa importante, a esperança. Então eu diria pra você que aquele slogan, sem medo de ser feliz, nos acompanha. Quando perseguidos, quando presos, quando acreditamos em nossos sonhos. De fato, o partido representa o sonho de uma sociedade que não tem medo de ser feliz. Obrigado.